Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipperamo e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui o Max in the Robot. É um joguinho antigo já, tá? Diferente aí dos outros gameplays que eu tô trazendo de jogos mais novos, tá? Descobri recentemente, joguei um pouco que passei algumas fases e resolvi mostrar aqui pra vocês, tá? Esse joguinho que eu achei bem legal aí, tá? Achei bem interessante, por isso que eu resolvi trazer esse gameplay aqui pra vocês. Então, eu não sei como é que vai sair esse gameplay, tá? Porque eu estou usando um gravador de tela novo, que é esse oficial do YouTube, tá? Então, eu não me familiarizei muito com ele ainda, tá? Eu sempre uso o do Record aí, quem me acompanha aí nas gameplays de celulares sabe que eu uso o do Record. Mas, eu resolvi experimentar uma outra alternativa aí pra ver, experimentar alguma outra coisa. A vantagem desse gravador de tela aqui, como vocês podem ver aí, é que ele não tem a tal da marca d'água, tá? Isso não é um problema pra mim, mas só por questão de teste mesmo, tá? Estou bem acostumado com o do Record e acho que eu não deixaria de utilizá-lo por causa, somente por causa da marca d'água, tá? Deixa eu desligar a câmera aqui, porque está ficando muito perto, está pegando a câmera do celular, então não vai ficar um negócio muito, muito legal, tá? Então, eu estou na fase aqui do terceiro mundo, essa fase aqui, então vou mostrar um pouquinho aí de algumas fases aí pra vocês, tá? É um jogo pra... Sendo um jogo pra celular, é um jogo muito interessante, um jogo que está bem bonito Um visual lindo aí Um joguinho de aventura, plataforma no melhor estilo pra quem gosta de Mario, que tem aquela... a questão de pegar as moedinhas Donkey Kong, Crash, Bandicoot Eu acho que vai gostar dessa versão aqui desse jogo para celular Uma jogabilidade muito boa, muito precisa também, por ser... De toque na tela do celular, nem sempre é bom a jogabilidade, nem sempre ela é precisa E aqui eu até fiquei surpreso Pela facilidade que é de jogar o Maxim The Robot Bem tranquilo mesmo Os mundos... Eu passei a ter três mundos até agora Esse é o terceiro mundo E as fases estão até que estão variadas, tá? Não é aquela coisa repetitiva que você joga em um ambiente só Aí como vocês podem ver, aí a gente está em um ambiente mais... Um ambiente gelado Tá? É a primeira fase desse mundo que eu jogo em um ambiente gelado Nas outras vezes eu joguei na floresta Nossa! Bom, como eu morri aqui, vou começar desde o começo Eu vou mostrar para vocês a mesma coisa Então, deixa eu ver se eu consigo sair aqui Deixa eu ver... E mostrar as outras fases para vocês de outro mundo Tá? Então, vamos aqui para o segundo mundo Vou entrar em uma fase aqui do segundo mundo para vocês verem Depois eu entro em uma fase do primeiro mundo Repare-se para ver que o ambiente aqui já mudou totalmente A gente estava em um ambiente frio e de neve Agora a gente está em um ambiente que lembra bastante A primavera, o outono, sei lá Fase de água também Tá? Debaixo d'água Então, como vocês podem ver aí Os estilos das fases estão... Está tec diverso até Que torna a jogatina aí mais gostosa também Torna a jogatina bem mais divertida Fazendo com que também você não enjoo rápido do game, né? Garantindo aí para você horas de diversão Está com um desafio até legal Está bem desafiador aqui Por ser um jogo... Não é um jogo difícil assim Por ser... Estar em uma plataforma que é difícil os movimentos Se você tocar na tela aqui é um pouco complicado Até que a dificuldade ela está bem... Bem satisfatória Ele começa fácil Você consegue passar as fases com bastante facilidade E à medida que você vai avançando no mundo Ele vai ficando difícil Só que não é aquele difícil muito chato Por você não conseguir passar Porque os comandos... Você não tem aquele 100% dos comandos Por se tratar de... De toque na tela Mas... Você consegue passar E com um pouco de treinamento Você consegue passar a fase Opa Bom, não vou pegar muito Ficar pegando muitos objetos aqui também Para não... Para eu conseguir mostrar aí para vocês O máximo que eu conseguir Se eu ficar perdendo muito tempo Pegando as moedinhas aqui, por exemplo Eu não vou conseguir mostrar para vocês aí Tão bem Beleza Essa foi uma fase da segunda Segundo mundo Então vou voltar um pouco Aqui para o começo Para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui Uma fase do primeiro mundo Olha só que interessante isso aqui, pessoal Muito legal Muito legal mesmo A trilha sonora, lógico que a gente não pode se comparar aí com Um... Um Donkey Kong da vida, né? Sem comparação Mas... Não deixa a desejar Tá? Se você pegar uma trilha sonora Este aqui do Crash Bandicoot Eu acho que... Está no mesmo nível aí Porque Crash Bandicoot é um jogo Assim... É... Muito bom Lógico Mas convenhamos que Em se falando assim De trilha sonora Ela não se assemelha a... A jogos como Donkey Kong Por exemplo Eu sempre gosto de citar Donkey Kong Porque é uma das trilhas sonoras Que eu mais... Que eu mais curti até hoje Sim, se falando de... Nesse estilo de games Aqui Tá, então vamos voltar para o mapa Vamos dar mais umas exploradas aqui Botar um pouco lá Para o começo da fase desse mundo Aqui vamos nas seis Para ver o que a gente vai ter aqui Aqui já está bem mais no começo Então aqui as fases já estão mais tranquilas Também até pela música já dá para ver aqui Aquelas musiquinhas mais alegres De início de mundo e início de fase Nossa, está difícil de pegar embaixo Aí E ficou... Bom Falei que não ia me prender muito Pegando moedinhas Estou aqui Eu já Tentando pegar o máximo de moedas possível Aqui a gente tem um checkpoint Esse ok aqui Isso significa que vocês Se vocês morrerem Vocês voltam dali As fases tem um checkpoint Por fase Ela não tem vários checkpoint É mais ou menos como se fosse O jogo lá do Super Mario e do Super Nintendo Que tem a meia fase Ah, morri Nossa, quase que eu caí na lava Não sei como eu me salvei Ou é mais Nossa Nossa Numa velocidade Mas é isso aí pessoal Beleza então Já deu para ver mais ou menos É um jogo grátis Que você pode ir lá na Play Store E baixar para o seu celular Tranquilo de jogar Muito bom o jogo Aproveita e corra lá Para jogar o Maxing the Robot Espero que tenha gostado do vídeo de hoje Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo